Fala meus queridos, acontecendo agora os protestos nas universidades nos Estados Unidos, olha só isso aqui. Isso nas universidades, né? Olha só isso aqui. Tá falando, por que nós estamos obrigados a providenciar comida para vocês que tomaram posse desse local? A primeira coisa que eu estou dizendo é que eles estão obrigados a providenciar comida para os estudantes. É mole. Obrigados a providenciar comida para os estudantes bardeneiros que estão quebrando tudo e eles ainda se colocam do lado que a escola e o povo americano são obrigados a dar de comer. É mole. Quer dizer, não somente eles estão quebrando tudo e ainda tem que comer. Só falta agora dizer o que eles querem comer, né? Desculpa aí, pessoal. A pergunta é que tipo de obrigações, né? Tipo de comunidade que a Universidade de Colômbia, ela supostamente, ou seja, em outras palavras, eles querem quebrar a porra toda, querem fazer essa zona que eles estão fazendo e ainda precisam de comida para fazer o que eles estão fazendo. Vocês querem que os estudantes morram por estar desidratados e com fome? É só vocês saírem, parar de quebrar tudo, parar de fazer esse protesto idiota e comer no McDonald's onde vocês quiserem. Agora, o povo americano vai ter que pagar a comida para vocês também? Nós estamos numa Ivy League, né? Você sabe que são as universidades mais importantes dos Estados Unidos e nós estamos aqui simplesmente pedindo comida e água. Aí o repórter fala, vocês se colocaram nessa situação, deliberadamente, ninguém está pedindo para vocês fazerem, ninguém forçou vocês. Vocês se colocaram nessa posição. Ou seja, os estudantes imbecis nessas universidades mais tops do mundo, supostamente, então parece que quanto mais top a universidade é, mais imbecil você fica. Então, os imbecis estão dizendo o seguinte, nós queremos fazer o que estamos fazendo, quebrar tudo, fazer esse protesto pró-ramaz, pró-terrorismo, fazer um movimento antissemita e ainda comer do bem, do melhor e sem reclamar. Eles têm que fornecer comida para a gente. E o jornalista falou, vocês se colocaram nessa posição, você não precisa estar aqui, vocês podem ir para a sua casa comer, vocês podem comprar comida no restaurante, é só sair daí. Não, não, a gente não quer sair e vocês têm que alimentar-nos. Quer dizer, vocês querem ser revolucionários, vocês querem tomar conta desses prédios e vocês querem ser alimentados pelos outros. Cara, é uma loucura, vamos ver, tem mais aí, vamos ver. Olha, quebrando tudo, como você faz, isso aumenta, isso aumentou, olha isso. Aqui a mesma pessoa, aí, mais. São as pessoas, mais pessoas chegando às universidades, mais pessoas chegando. Chico, vamos lá, aí, ó. Vamos lá, não sei o que que desgraça é essa aqui. Quebram tudo, depois fazem orações. Aqui tem ela, né, dizendo que ela é um vídeo editor, é uma editadora de vídeo, é um serviço digital completo, esperta em progressismo da esquerda. Causas de progressistas, é a expertise dela. Aqui, aquele vídeo, eles quebrando tudo. Ainda querem comida. Querem comida, pessoal. Querem comida. Vamos lá. Aqui, ó. A falha da Universidade de Colômbia contra essa mob. Mob seria uma gangue, né, uma quadrilha, uma facção. Uma facção criminosa, uma mob, né. Então, essa mob aqui. Então, o que o republicano está dizendo aqui é que precisa ser feita uma investigação pra saber de onde está vindo esse dinheiro, né. Porque estão sendo patrocinados por alguém. Então, isso não é nada orgânico. Aí ele diz, global elites, quer dizer, os elitistas globais são quem estão botando dinheiro nesse jogo. São os mesmos grupos que fazem isso para destruir a América, né, denegrir a América. E se você repara, quando você olha nas tendas, naquelas cabaninhas, todas são iguais. Então, você sabe que esse movimento não é orgânico. Porque se fosse um movimento orgânico, as pessoas comprariam tendas diferentes, as pessoas chegariam lugares diferentes, horário diferente. Mas é tudo organizado. São as mesmas cabanas. Então, como que se alguém comprasse muitas cabanas e dessem pra eles. Então, é uma organização. Então, é uma organização, como ele diz, uma elite global que estão querendo exatamente fazer isso. Destruir os Estados Unidos de dentro pra fora. para harm. Harm seria machucar o povo americano. Nós iremos buscar o dinheiro. Nós iremos procurar da onde vem esse dinheiro e vamos expor isso para o povo americano. E nós iremos pegar essas pessoas que estão botando dinheiro contra esse ódio aos judeus. E vamos pegá-los. Vamos lá. Vamos ver mais o que eles estão dizendo aqui. Aí, ó. Mais, ó. Aqui é onde eles bloquearam a entrada. Olha só o que botaram aqui, ó. Invadiram. Quer dizer, invadiram o prédio. Vamos ver mais. Já mostramos isso aqui, né? As cadeiras que eles jogaram para o bloqueado. Já mostramos isso. Olha aí. 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 Uma coisa ridícula, né? Vamos lá, vamos lá. Já mostramos isso. Esse idiota que não sei quem é. Olha isso aqui. Isso aqui é idiotice do homem. Olha. Alguns professores das universidades fizeram essa corrente para proteger os estudantes. É o que está dizendo ali, ó. Professores da Columbia University have made a human shield. Quer dizer, a human shield um escudo humano para proteger os estudantes das políticas. Polícia... Porque a universidade é privada. Então, a universidade tem todo o direito de botar esses vagabundos todos na cadeia. E aquela coisa, nos Estados Unidos, tudo que está acontecendo está sendo mal falado no Brasil. A mídia brasileira está mentindo para você dizendo que ah, os Estados Unidos estão censurando as pessoas. Cadê o freedom of speech? Não é freedom of speech. Não é freedom of speech. Eu posso mostrar para você aqui. Por exemplo, vou mostrar para você esse exemplo aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse exemplo. Olha, desse rapaz aqui. Deixa eu ver se eu encontro um rapaz. Espera aí, espera aí. Aqui. Olha só. Esse rapaz é um rapaz judeu. É um estudante da UCLA. UCLA é uma das maiores universidades do mundo. É uma universidade aqui na Califórnia. E ele é um estudante querendo entrar na sua sala e ele não pode entrar. Ele está proibido de entrar. Estou sendo bloqueado pela segurança. Vou entrar aqui. Estão bloqueando ele. Olha isso. Eu sou um estudante. Eu tenho o direito de entrar para estudar. Eu pago para estar aqui. Eles não permitem que eu entre. Você deixa eu entrar. Deixa eu entrar e meus amigos entrarem. Então sai da frente. Deixa eu entrar. Nós não vamos. Eu vou entrar. Não deixa entrar. Aí o cara grande ele vai chegando. Olha o cara ali. Olha o cara chegando. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Não deixa a gente entrar. Então, por exemplo, não é liberdade de expressão. Eles têm todo o direito de manifestar ou de protestar. Mas não podem quebrar as coisas. Não podem entrar em propriedades privadas. E não podem impedir que outros estudantes entrem nas escolas. Isso não pode ser feito. E tem mais. Vamos ver se tem mais aqui sobre a universidade ou as coisas novas que estão acontecendo. Vários foram presos como nós vimos. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Protest. Vou botar protest. Aqui. Aqui. Aqui é em North Carolina. Aqui. Carolina do Norte. Olha isso aí. Olha aí. Caminho, North. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Vamos lá, mais protestos. Aqui, estudante, o ex-proteste, UT Austin. Quer dizer, daquela... Exatamente, ele está falando que tem muitas pessoas nesse protesto, são pessoas que são do movimento LGBT, né? Então, eles não têm a menor ideia do que aconteceu com eles se eles fossem para a Palestina. O absurdo dos absurdos dos absurdos da ignorância que nós vemos agora. Vamos lá. Olha aí, protestos, mais protestos, olha isso. O bicho está pegando, pessoal, o bicho está pegando. É muito sério esses protestos. Aqui é anti-Russia, tem outros protestos contra a Rússia. Vamos lá. Aqui é a Rússia. Os protestos, vamos lá. Aqui, o mais protesto, aqui é onde? Aqui, se alguém acha que o Jorge e o Alex Soros, que são judeus, estão fundando esses protestos porque eles são sobre a Palestina. Então, você vê, o próprio Jorge Soros, né? Olha isso. É isso aí, pessoal, não deixa. A gente vai tentar trazer para você tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos sobre esses protestos e sabendo que Jorge Soros definitivamente está por trás disso, né? Esses bandidos sempre estão por trás dessas coisas, né? É inacreditável. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Voltamos no...